5 milhões entre CD, DVD, LP, tudo... 5 milhões já, né? Vocês vão aplaudir, eles vão estar aí, em Osasco, na festa, na marcha para Jesus. Grupo, Voz da Verdade! Amém! 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 Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou, Tu dás ordem às estrelas, e ao parar os Teus limites, eu me sinto tão seguro. No Teu colo alto, não há pergolhos, nem portas, que se pechem diante da Tua voz, não há doenças, nem culpas, Que fiquem de pé diante do mar, e a tempestade, e a calma, na voz daquele tipo do Senhor. Pois Tua palavra é pura, escudo para o que nele creio. Não há pergolhos, nem portas, que se pechem de pé diante do Senhor. Que se perdem diante da sua bola Não há doenças nem culpas Que vivem de pé diante do mal E a liberdade e a calma Na volta que ele diz Pois a palavra é pura É tudo para o que ele fez É tudo para o que ele diz Não há desculpa Não há ferrolhos nem portas Não há ferrolhos nem portas Brincadeira Nem portas Brincadeira Brincadeira Que se fechem diante da tua voz Acertado Que voz, hein, cara Parabéns, hein Obrigado Obrigado Nossa Esse é o Alberto Esta moça jovem, bonita, linda Obrigada Crisane Outra moça linda, bonita E você? Liliane Liliane, bonita, jovem E esse garoto aqui? Ibsen E esse? Daniel Meu aferrolho Não importa O céu? Samuel Moisés Calma aí André Parabéns a vocês Vocês vão estar lá na Marcha para Jesus, Osasco Tem Osasco Nós entramos com eles Vão ter o prazer de apresentá-los novamente Caçarola Vou te contar, viu Vai cantar Se tiver na nossa agenda Nós estaremos lá Vai cantar Muito bom Você é pastor? Também De que igreja? Voz da Verdade É ministério Voz da Verdade Tem quase 60 anos E a banda Voz da Verdade 35 anos de louvor Cadê o... Vocês venderam... Entre... Bom Vou dizer LP também Vinil, veixe Vocês vieram há 35 anos que estão cantando Começamos a gravar em 78 CD, DVD MP, cassete 5 milhões Cadê o... Ah, vai entrar aqui Então abre-te, César Vamos lá Olha que força Muito bom MCK Parabeniza a banda Voz da Verdade Pelos seus 35 anos de louvor Dedicados à música gospel 5 milhões LP, CEDES e DVD É seu, cara Oh, obrigado Você é o... Sou o Henrique da MCK Eles estão com você há quantos anos? Há pelo menos uns 30 anos 30 anos Fornecendo... 50, pessoal Desde o vinil Desde a Continental Desde a... Gravações elétricas SA O senhor Rodrigues? Baiton Rodrigues Dona Maria Alfredo Borba Continental, né? Oh, nós É muito... Chanticleer Chanticleer do... Palmeiras Desde a Califórnia Disco Palmeiras de Biá Eu conheço tudo isso, né? Lá começou a Leila Silva Lá... O maior estouro da... 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 Da Chanticleer foi o... O poema com... Renato Guimarães Poema é noite escura, né? Parabéns a vocês Tão firme lá Firme Inclusive eu quero falar Raul Que nós estaremos comemorando Esses 35 anos de louvor Ali em Sumaré No Árvore da Vida Três dias Os fãs podem passar conosco Parabéns a você Carlos Henrique Parabéns Parabéns a... A todos vocês Muito obrigado Obrigado a vocês Parabéns a banda Voz da Verdade Obrigado Tchau, gente Obrigado Tchau 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 Tchau